Seguência, então, na teoria de se vivemos em uma simulação, dando sequência nessa história. Bom, segundo a teoria, segundo a continuidade do raciocínio que eu quero expressar para vocês, nessa teoria que é nada mais nada menos do que especulação, todavia com lógicas ligadas a raízes antigas desde a época de Platão, eu concluo que, após a extinção das 20 gerações, é feita novamente uma nova atmosfera gráfica de simulação. É inserido todo o contexto, que eu não sei qual contexto exato que é inicial, mas dá para saber, em média, basicamente que animais, rios, águas, animais, água, montanhas, a natureza em si, por si só completa, exceto os humanos, porque é a criação com mais perfeição de raciocínio para que possam formar sociedades e jogar esse jogo. Ok? Então, o que acontece? Após a extinção das 20 gerações, é criada uma nova simulação com a base matriz sólida para que novas civilizações comecem a explorá-la novamente e formarem sociedades, culturas e evoluírem novamente em blocos, dando várias diversas direções. Isso também está aliado um pouco à física quântica, onde dizem que existem vários universos simultâneos. Realmente pode existir, com vários sistemas de computações, várias civilizações que jogam esses jogos, que nós estamos inclusos, feitos por criaturas externas ao espaço-tempo, que estão desconectadas da gente. Ou seja, não são seres humanos ou outra espécie evoluída. Não. Porque espécies evoluídas, de 0 a 100, elas têm, em média, 1% de chance de fazer simulações ancestrais, que não há sentido algum fazer as simulações ancestrais, não há ganho, não há resultado, não há propósito. Então, são feitas por coisas externas, que promovem essas simulações. Bom, a gente, concluindo a matriz das coisas que são feitas na matriz, temos o caso das pirâmides. As pirâmides são enigmas. Surgem inúmeras teorias sobre a sua construção, sobre quais eram as suas funções, o que os povos realmente faziam. Algumas coisas já foram teorizadas e foram concretizadas a fundo de provarem que tais coisas ligadas a pirâmides, as pirâmides, são reais. Entretanto, as suas construções são um enigma até hoje. Isso é muito semelhante a puzzles, a segredos, a enigmas que existem em jogos. Ou seja, os jogos hoje, que geralmente os que trabalham em mundo aberto, independente de que estilo de mundo aberto, eles tratam de trazer segredos para que você descubra, para que você vá sempre pesquisando, para você sempre ter o que fazer no jogo. Os jogos estão muito avançados, muito semelhantes aos da vida real, o que nós vivenciamos hoje na vida real. Temos muitas coisas para fazer, muitas coisas para descobrir. Também por isso mesmo que eles estipulam milhões e bilhões de anos, por exemplo, para a Terra, que eles dizem que a Terra tem 4,7 bilhões de anos e o Universo tem 13,9 bilhões ou 14,3 bilhões de anos. Porque eles querem estipular um tempo hábil para que a gente possa conseguir explorar o máximo possível dentro de um tempo muito extenso, porque eles sabem que existem muitos enigmas a serem descobertos. Aí entra a teoria do evolucionismo, de Darwin, que conta de evolução e tem uma contrapartida a essa teoria, que seria o criacionismo, que é muito mais curto de tempo, que data no máximo 10, 15 mil anos de idade. O criacionismo se baseia nessas idades mais baixas, cronologicamente saudáveis à compreensão humana. Todavia, como eu falei no vídeo anterior, história, cultura, ciência, religião são todos elementos criados, difundidos e até segregados dentro da Matrix que nós vivemos. Para que nós, de alguma espécie, provoquemos diversão ou sejamos assistidos ou não por essas coisas que criaram essas Matrix, sejam Matrix únicas ou múltiplas Matrix paralelas sendo desenvolvidas e trabalhadas ao mesmo tempo. Então, as pirâmides é um segredo, como outros tantos que existem no planeta. E, segundo alguns telescópios mais potentes de organizações famosas, que existem outras coisas mais interessantes, que, para mim, não são apalpáveis, então eu não tenho como discutir sobre isso. No caso, como eu assistei Stephen Hawking, é um teórico, um físico teórico, são teorias, para mim, muito distantes da minha realidade, mas tudo bem. Temos o Stonehenge, são pedras que foram trazidas até esse local, ou pedras que estavam a milhares de quilômetros de distância, que eram impossíveis de serem trazidas até esse local. Então, são segredos que permanecerão para sempre sem uma resposta objetiva. Então, são coisas que estão dentro da Matrix inicial, pelo menos dessa nossa Matrix está. podem existir matrizes diferentes, com outros puzzles, outros enigmas, outros tipos de inserimentos de dados, para que outras civilizações desenvolvam suas culturas e sua evolução. Bom, se faltou mais alguma coisa, eu vou dar continuidade em outro vídeo falando sobre isso. Mas, o interessante é que depois do Armageddon, do fim do mundo, que existirá dentro dessa teoria, que ela é extremamente especulativa, frisando que ela é especulativa, existirá o reset do sistema e tudo começará novamente. Se ele será igual a esse sistema que nós fizemos hoje, não sei, não sabemos, não tem como saber. Mas haverá um reset para existir outra simulação. Ou, essas 20 gerações que eu digo que existirão, podem ser mais gerações, pode ser um jogo muito mais complexo, muito mais longo e único. tem essas versões dentro dessa simulação, lógica, física, real, que dentro dessa própria simulação existem alguns padrões holográficos, que eu acredito que possam existir mesmo, que não são apalpáveis, que estão lá como se fossem sprites, coisas que não são apalpáveis, são somente e apenas para dar contribuição ao design criado, que nunca serão alcançadas, nunca serão tocadas porque elas são hologramas. Vou dar continuidade, se for necessário, nesse vídeo.